é a desgraça para aquele disjuntor reto não segurou lá, e a peste do carro não arruma aí, acaba levando a desgraça cabeça de morto para a cidade bem perto do aeroporto é foda não é lastre desgraça para o disjuntor não segurar cadê a extensão? o disjuntor não segurou não segurou lá e a festa rolando lá para manter uma geladeira mexendo no segurador para levar essa peste vai tirar o carro o que foi? cadê a peste da extensão? olha lá tem que levar essa desgraça tu vai deixar um gato de bobeiret que dia de novo, vou pegar vai pegar, pega a peste da extensão e a peste da extensão fui para onde é a desgraça? o pessoal está me chamando lá, vai tomar banho da esquerda 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 que máquina essa daí a gente está aqui fora, hein? é um motor de agulação, é? é um motor de agulação é um motor de agulação e ela a peste da rolando e não tem e não tem energia daquela bosta desde que você consente a energia ai que ela nunca vai perder e nem nunca vai ficar estou amandando aquele carro está amando com a água, cara é pra gente chegar lá vai dar trabalho O pai não acordou, mas dois macharros Boi, Márcio Relaxa Boi, Márcio, agora ele sai de moto não para aquele cachorro Chugou para onde esse motor? Isso é um rabo Ah, o Boi, Márcio está chegando Chegando Boi, Márcio está chegando Desgraça rapaz Boi, Márcio está toalento Agora o pior é que a gente tem isso é pequeno, né? Essa desgraça Que problema? Lá está tendo o que? Lá está tendo o aniversário, né? Lá está tendo o aniversário, né? Fecha tudo na porra Lá é a desgraça do O transformador não segura não A ideia é que é aquela merda Não é foda? Lá está tendo o aniversário Deixando o banho para ele pegar na moto Vai entrar até aqui Lá está tendo o aniversário Lá está tendo o aniversário Lá está tendo o aniversário Lá está tendo 50 vezes Lá está tendo o aniversário Lá está tendo o aniversário Menos que eu dou 10 contos Ah, que lá está R$10,00 Tem que trabalhar de graça o relógio Aí, comece aí, ó Agora, Lú, já está pronto Uh, boy! Bora? Pé nos cacacetas aí Bora cuidar A energia vai te curtir com você Transformar a energia Que ela monte lá O fato da energia é o que dá e sair Bota a energia Bota ela logo na cacaceta Vai Vai me derrubar a gulha da luz Caraceta Tem que pegar a cacaceta 熱a Bota a capaceta aí Cira essa amor Caca Faz Apoios Tchau, tchau.